E atenção, em 20 dias depois da morte do motociclista Márcio Antônio da Cunha, de 36 anos, no conjunto Milton Gavetti, aqui na Zona Norte, Londrina, o local ainda continua sem nenhuma sinalização, tá? Quem mora na região está indignado com isso. Enche a tela, por favor. Quando nós mostramos esse acidente aqui, nós já ouvimos os moradores falando, ó, essas duas motos só bateram aqui, Juliano, porque não tinha sinalização, porque não tem placa, porque não tem pintura no solo. Por isso aconteceu esse acidente, onde infelizmente esse entregador, ó, estava com a caixa ali, fazendo entrega de lanches, e acabou morrendo. De lá pra cá, todo esse tempo se passou. E sabe o que é que fizeram? Nadinha! Absolutamente nada até hoje! Atenção, CMTU! Eu vou cobrar! Mas antes eu quero ver a reportagem. Há 20 dias, um acidente entre duas motos, que bateram de frente na rua Severiano de Souza, no conjunto Milton Gavetti, matou na hora o jovem Márcio Antônio da Cunha, de 36 anos. Forra! Forra! Pelo amor de Deus! Forra! A tragédia foi provocada pela falta de sinalização na via. A situação é precária. Apesar da mão única, não é difícil flagrar cenas de veículos trafegando pelos dois sentidos. Vários acidentes a gente já presenciou nessa rua, porque é uma rua que não tem nenhuma sinalização, e é que esse bairro é muito difícil o acesso pra entrar aqui. Então, a via mais fácil é por essa rua, que é a contramão. Há também buracos na pista. O motoboy Leandro Rodrigues lamenta a morte de mais um colega em serviço, e da falta de manutenção. Não é de hoje, né, cara? Infelizmente, mais esse rapaz que perdeu a vida, deixou quatro filhos, fomos no velório dele, o pai arrasado. É complicado, porque ele tá indo trabalhar. Tá trabalhando, não tá fazendo nada de errado, né? E volta dentro do caixão, né? É complicado. O sentido desta marginal da rodovia Carlos João Estras é único. E somente nesta esquina há indicação com placa de trânsito. Os moradores também reclamam da falta de sinalização, também de pintura nas ruas, e querem uma outra opção de acesso ao bar. Já foi reclamado várias vezes com a CMTU, mas ninguém tomou providência, mesmo depois desse acidente fatal. O que mais revolta motociclistas é que mesmo com um grave acidente, nada foi feito até agora pela Prefeitura de Londrina e pela Companhia de Trânsito. Já tivemos várias reuniões, eu, inclusive, já tive reuniões com a CMTU, não tivemos êxito em nada. Bom, a CMTU disse que vai até o local verificar as condições da sinalização e do asfalto pra adotar as medidas cabíveis. Mas ainda vai até lá? O duro é isso, né? Eu que tô de botinha aqui e a CMTU que tá dando mancada com o povo, né? É o fim do mundo, gente. 20 dias se passaram, quase um mês. E até agora nada, né? Aí vão lá porque a gente cobrou agora. A gente vai continuar cobrando, porque esse é o nosso papel aqui, tá? Quando eu digo pra você mandar WhatsApp, mandar sua reclamação pra cá, a tua voz fica muito mais forte quando você fala aqui. E pra mim é muito importante ter você. Você, minha amiga, você, meu amigo, que faz impacto da nossa equipe aqui no Balanço. Põe WhatsApp, por favor, Luquinha. Você pode mandar mensagem aqui, pode mandar sua queixa, reclamação do seu bairro, porque a gente vai atrás, tá? Agora é absurdo, gente. Atenção, pessoal da CMTU. Gente, ó, de verdade, passou um mês, morreu uma pessoa. Nós cansamos de mostrar aqui o povo reclamando dessa rua, desse trecho. E até hoje vocês não foram lá? Tem hora que eu perco até a vontade de gritar, né? Porque... Sabe aquela mãe quando ela fala pro filho assim, Filho, a mãe não vai gritar mais não, porque não adianta. A mãe sabe o que você não vai fazer. Sabe quando você fala assim, Ah, que essa pessoa eu nem falo mais porque ela não resolve. CMTU eu tô brincando com coisa séria, gente. Pelo amor de Deus! A gente tá falando de uma vida! Vamos esperar morrer mais gente aqui? É isso? Morreu um cidadão trabalhando. Morreu um entregador quando ele tava exercendo a função dele pra levar o dinheirinho pra pagar as contas em casa. E a gente vai deixar que outras pessoas morram? Quantas pessoas mais a gente vai ver chorando? Será que não dava pra CMTU ir lá antes? Aí a gente pede uma nota hoje pela manhã e eles dizem, Ah, a gente vai até o local verificar. Será que é só a gente aqui que sabe que ele morreu aí? E Durk não foi só a gente que noticiou não, tá? Todos os canais mostraram essa morte. E aí, em que mundo esse povo da CMTU vive? Que não é capaz de se sensibilizar com o povo reclamando? Só quando a imprensa vai atrás? Tô dizendo que a gente não vai continuar indo, não. Sempre que você entrar em contato com a gente, nós vamos atrás. Agora o que eu tô cobrando é um pouquinho de responsabilidade desse povo. Afinal de contas, quem paga o salário de quem tá na CMTU é você. Não pensa que você tá cobrando. Sem motivo, não. É você que paga o salário. É lógico que você tem direito de cobrar. E a gente vai continuar cobrando, tá? Espero que essa verificação no local seja feita rapidamente, tá? De preferência hoje. E que amanhã alguém venha ao público dizer, Olha, vamos fazer uma pintura no solo. Vamos colocar uma placa. Vamos colocar um redutor de velocidade, sei lá. Espero, tá? Que não fique só nessa notinha aí. Ah, vamos verificar. E que não tomem as providências necessárias.